E aí galera, estamos aqui novamente com esse jogo Midnight Club 2 aqui pra vocês, vambora, vamos passar esse trem aqui hoje Eu decidi-se que hoje, se os caras deixar, se os caras não me atrapalhar hoje, tomara que eles estejam de bom humor hoje, deixe eu jogar tranquilamente hoje Tomara que esse jogo não esteja de palhaçada comigo hoje, que esteja de boa No mesmo lugar, cara, o que que tem naquele lugar ali, tem uma parede visível, é, no chão, pra mim cair da moto o tempo todo de lá É, só pode, ó lá, vou cair da moto, nossa Vou seguir, vou seguir Vambora, ainda dá, acredito Não, agora não dá mais não Eu já tô atrás, aí eu já caio da moto e já era Já era Pra conseguir ganhar esse negócio aqui é só com essa moto mesmo Mas eu tô quase conseguindo, cara, quase conseguindo, no vídeo passado eu quase consegui Vocês viram, eu bati na frente da linha de chegada Olha lá, cara, o que que eu tive que fazer pra conseguir pegar aquele checkpoint Porque a minha moto não parava de pular Ó, cai não, hein Controla essa moto, cara Sai da frente, carro capotado Por que que você pulou do nada, cara? Vambora Agora eu tô dando, jogando mal no início da corrida, cara Não, por que que tem que ter um Havan ali, cara? Como é que eu passo entre os dois, cara? Como é que eu passo entre os dois, ali? Explica, Jô Como é que eu passo entre os dois sem bater? Vou bater Vou bater no cara Isso, capota Fica aí mesmo Sai daqui Ah não, é esse cara, cara Olha o que que esses caras fazem Olha esses caras Não tô aguentando mais E os caras não deixam eu correr a minha corrida O que que eu faço pra ganhar essa bosta logo? Peguei Vambora Tem uma aqui em cima pra pegar Olha lá Olha lá Pra que esse pulo todo, cara? Pra que esse pulo todo? Ah não Você tá de zoeira com a minha cara Tá de brincadeira comigo, cara Isso, atrapalha ele Como assim, polícia? Vambora O cara bateu, hein? O cara não vai deixar eu fazer a coisa certa Que isso, polícia? Vai subir em cima da minha moto? Vai esmagar meu piloto mesmo? Ah não Meu Deus, cara Sai da frente, cara Não, táxi Nossa, pensei que eu ia bater naquela beiradinha ali Do fé Bora, bora, bora Eu sabia que eu ia me dar mal ali Que eu pulei totalmente errado, cara Olha onde que o jogo me fixa, cara Olha onde que esse jogo me deixa Na parede, no bequinho No cantinho Pra mim não tem escapatória Pra mim ser obrigatoriamente Pra mim ser obrigado A dar restart Só isso Pra mim ter que fazer a corrida tudo de novo Eles fazem isso comigo Eles não querem que eu continue a corrida Quando eu bato uma vez Eles querem que eu reinicio Por isso que eles deixam eu bater na parede Deixa eu fazer a curva, cara Eu consegui aquela hora Agora vai demorar Eu consegui passar dessa parte da corrida Vou bater Você vai ver Bora Sai da parede Sai caminhão Sai ônibus Tô em quarto, cara Tem dois caras lá na frente Bora Ô táxi A polícia nem pra atrapalhar eles Nem pra eles se serve Isso Fica aí mesmo Polícia Parabéns Parabéns Pelo menos fez alguma coisa certa Olha o cara Você viu ali Fecharam a rua ali Só pra tentar me bloquear Tô em primeiro Não sei como E o cara tá no meu cangote aqui Vai me passar Controla essa moto Eu vou conseguir pular Boa E agora como é que eu vou achar a parte Ah não Ah não Por que, cara Você tava de boa na sua rua Por que que você tem que fechar eu O que que eu te fiz Não sei nem se eu tô pegando o caminho correto Vambora Sai fora Vambora 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 Boa Até que enfim Ganhamos RSMC Que que é isso Que carro é isso RSMC Ganhou um RSMC Não sei o que é Bora ver Que carro é esse Ah é esse carro aí Ou não Não sei É Liberei Foi ele mesmo Estamos aqui Com o nosso 350Z Ele vira muito Ele é bom Ele é bom de dirigibilidade Se liga Vamos encontrar agora O próximo adversário Nosso Tá dando um pouquinho de lag O cara Que carro é esse É um Supra É um Suprinha E é laranja No estilo Velocity Furiosa Vambora Vambora cara Começa a corrida Logo O que você está fazendo Você está fazendo O cara E o Supra Anda mais que o meu É um Supra É um Supra É um Supra Eu sei o que você está procurando lá é aqui a corrida não estava me esperando aí acabou não acabou não mente né vambora 33 limita também não do carro é sai com bora lá como voltando nas corridas difíceis em nós tem um carro desenhado ali parece um carro com um vinil parece vinil olá a eles têm vinil da hora nós onde rádio e aí agora pode ver que eu pego agora tem um bem ali embaixo que eu não vou conseguir pegar porque eu subi na ponte a nossa conheça essa parte aqui ó ah não já fiz tudo errado já comecei totalmente errado vou pegar por aqui primeiro sai cara ah não é possível olá todo mundo pegou o caminho certo é só eu que peguei o caminho errado meu deus eu tenho que seguir esses cara único jeito eles pegam o melhor caminho sai sai daqui vou ficar vou ir até o final tô nem aí vou ver no que dá sai cara porque toda vez que eu tô derrapando os cara quer atrapalhar e era para ter entrada ali cara mas que eu entro aí a nossa tá de brincadeira joelho a entradinha pequenininha como é que eu ia enxergar aquilo eu vou embora meu carro não anda meu carro não anda de jeito nenhum cara vai fora ah não o que é isso de onde que esses caras veio como é que eu vou pegar aquelas lá em cima ah nem ai ai cara tem que fazer um curso para conseguir fazer essas corridas cada corrida eu tenho que fazer um curso para conseguir aprender a passar elas que tá tensa tá complicado ai ai o cara já começa desse jeito cara se não quer participar da corrida então não participe mas não venha me atrapalhar não tu acha que eu vou ter que fazer essa corrida de moto também esses cara não deixa olha lá e meu carro não anda sai meu deus todo mundo quer esbarrar em mim e bater ai passa direto passa direto cara passa direto que é melhor meu deus cara eu vou de moto cara eu vou de moto deixa eu ver quantos minutos de vídeo já foi eu vou de moto cara eu vou de moto que se dane não vou ficar perdendo minha paciência não vou fazer uma corrida por vídeo porque não vai acabar nunca nessa série se eu fizer uma corrida por vídeo se eu não consegui tentar duas, três vezes, não consegui parti o moto os cara vai tentar me atrapalhar de todo jeito, você vai ver nó passei de raspão ali não vou subir lá em cima agora nossa cara por que você quer empinar a moto eu vou batendo errado vou cair da moto nossa, pensei que eu ia batendo aquele trem lá pensei que tinha uma parede invisível ali o lag vira dois segundos o cara rodou, o cara rodou eu tenho que achar esse eu tenho que achar eu fiquei em último, não sei como ah não, tá de brincadeira que é lá na frente pra entrar tá de brincadeira que é lá na frente que entra o subterrâneo eu tenho que aprender por isso que eu falo tenho que fazer curso pra aprender a passar essas corridas eu peguei já comecei pegando o caminho errado também 3, 2, 1 vai o cara não vai deixar o cara não vai deixar olha lá, olha lá, olha lá tá empinando sozinho o cara vou seguir os cara eu peguei um caminho bom não vou falar mais nada vamos cara não como é que eu faço essa curva cara aí, de novo vou seguir esse cara é aqui é aqui ó é aqui ó olha onde é que é essa bosta cara olha onde é que é essa bosta vambora não é hora de perder o controle terceiro não sei como é lá em cima agora os outros eu quero me explica como é que eu vou subir lá em cima esse cara já ganhou a corrida vambora jogou acabou acabou a corrida olha lá olha ele chegando ali chegado e vencendo a corrida olha lá eles ganhando já a corrida cara meu Deus cara que trem que checkpoint é esse que que caminho é esse que os cara tá pegando eu quero aprender esse novo caminho cara como é que eu caí eu tava freando eu tava usando transferência de preso e freando cara como é que eu caí da moto olé tentou me derrubar né que eu sei eu sabia que eu ia cair ali eu já sabia a última tentativa última tentativa antes de finalizar o jogo finalizar o vídeo vou seguir os cara eu quase passei direto vambora isso como é que eu tô em sétimo cara segui aquele cara lá não cara olha essa curva que eu tenho que fazer como é que eu ia imaginar que eu ia ter que fazer uma curva tão fechada assim cara era pra mim ter descido lá embaixo era pra mim ter descido lá embaixo cara olha essa corrida cara olha essa corrida mas então galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado até o próximo vídeo fui